Bom galera, terceira parte do treino de dorsais e bíceps, agora a gente vai falar um pouquinho de bíceps, a coisa mais interessante, mais legal de falar de bíceps são as variações que a gente tem, o que realmente faz diferença nas variações do treino de bíceps, é o ângulo na verdade de ombro, quando você está com o ombro mais estendido, mais flexionado, mais estendido, enfim, ou seja, se eu faço uma rosca direta ou uma rosca alternada aqui com o contorvelo próximo à cintura, o ângulo é o mesmo, trabalha praticamente o mesmo, muda muito pouco do estímulo, agora se eu faço uma rosca escote e flexiono levemente meu ombro, eu tenho a cabeça longa do bíceps um pouco mais encurtada, então eu acabo trabalhando um pouquinho mais, consigo atingir um pico de contração maior, da mesma maneira que se eu fizer uma rosca bíceps com uma polia alta no cross, eu também tenho um trabalho muito parecido, uma outra opção que pouca gente usa que é interessante, que é fazer justamente o oposto, trabalhar com a cabeça longa do bíceps bem alongada, que é colocar um banquinho inclinado e trabalhar com o cotovelo lá embaixo, fazer um movimento com o cotovelo lá embaixo, no treino que eu fiz de dorsais e bíceps, na parte de bíceps eu começo fazendo um bíceps entre o movimento totalmente encurtado, que é no banco scotch, que eu trabalho o movimento encurtado de cabeça longa aqui, de bíceps, e faço um bíceps justamente com cabeça longa de bíceps totalmente alongada, que é no banquinho inclinado, é uns 45 graus mais ou menos, é o limite, não precisa inclinar mais do que isso, para gerar uma sobrecarga muito grande no ombro, faço três serias de cada um, repetições por volta de 8 a 10 também, o intervalo é mínimo, do primeiro exercício que é o banco scotch para o segundo exercício do bíceps, que é a rosquinha simultânea no banco inclinado, praticamente sem intervalo, é sair de um aparelho e ir para o outro, do segundo exercício para o primeiro eu dou uns 10 cingudinhos, mas tudo em intervalo mínimo, o treino tem que ser muito rápido, na sequência eu faço uma rosquinha no cabo, que seria uma posição neutra, nem muito encurtado, ou seja, nem muito cotovelo para frente, nem muito cotovelo para trás, faço uma rosquinha no cabo, fiz com uma barra reta, mas se for barra reta, barra V, se for na corda, praticamente a mesma coisa, muda muito pouco, fiz ali um pouco mais de repetições, por volta de 15 repetições, com um movimento levemente mais veloz, para mudar um pouquinho o estímulo, entre uma série e outro também em intervalo mínimo, de 10 ou 20 segundos no máximo. Bom galera, como eu sempre falo, como eu sempre pego no pé, questão de tempo de treino, esse treino tem que ser curto, tem que ser intenso, quanto mais curto, quanto mais intenso, melhor. Nesse caso do treino de dorsais e bíceps, eu gastei por volta de 30 minutos, 28, 30 minutos para fazer o treino inteiro, foram 20 séries de dorsais, mais 8 séries mais ou menos de bíceps, então 28 séries em 28 minutos, praticamente um minutinho por série, já considerando tempo de contração, tempo de músculo sob tensão e mais um intervalo que é mínimo, ou seja, se eu considerar que o intervalo variou de 10 a 20 segundos, então eu fico sob tensão muscular entre cada série, em torno de 40 a 50 segundos. O importante é isso, treino rápido, treino intenso e eficaz, pouco tempo na academia, muito tempo em casa descansando e comendo. Pessoal, curtam aí o nosso vídeo, dá aquela força para a gente, compartilhem o nosso vídeo, marquem aí os seus amigos, comentem, se quiserem dar sugestões, se quiserem dar dicas, se tiverem dúvidas, estou à disposição aí para dar uma força, me sigam lá nas redes sociais, André Guelph Personal, ali no Instagram, bastante dica, bastante informação, tamo junto.